Oi, eu sou a Emília, sou figurinista da Fábrica de Cultura Parque Belém. Nessas férias, o que eu tô fazendo é a gente pegar a história que a gente já conhece, daquelas histórias que a gente escuta desde criança, sabe? Tipo conto de fada, e imaginar outros figurinos pra ela, porque daí a gente vai exercitando a nossa criatividade. Porque a gente não precisa contar a mesma história daquela maneira que a gente escuta a vida inteira. Por mais que quando a gente é criança a gente quer ouvir de novo e de novo e de novo com as mesmas palavras e que a gente fica brava quando a pessoa fala de outro jeito. Quando a gente cresce é bem legal ouvir a mesma história com outras formas de contar. E o figurino pode ser uma ajuda pra essa outra forma. Então na Cinderela, que é a história que eu escolhi pra gente fazer hoje, a gente tem a Cinderela, a gente tem as duas irmãs, a gente tem a Madrasta Má e a gente tem o Príncipe. Tem outros personagens que acontecem também, mas basicamente eles são os principais. Tem o pai, se quiser pode fazer um figurino pro pai também, mas o pai ele morre no começo da história. Então você pode pensar que o diretor resolveu só falar sobre a existência do pai e ele nem apareceu. Bom, o que a gente pode fazer nessa história da Cinderela? Uma coisa importante de figurino é o sapato de cristal. Será que o sapato de cristal tem que ser de cristal mesmo? Será que isso faz sentido pra história que a gente quer contar? E se a gente estiver fazendo uma Cinderela gótica? O sapato de cristal ia ser de cristal ou ela ia estar com um coturno, uma bacanudo? Que tem um outro peso, mas também é um sapato que é importante pra ela. Tá bom, como que um coturno vai cair do pé? Não sei. Inventa. Às vezes ela tirou o coturno e jogou no Príncipe porque ela tava brava. A gente não sabe como que essa história quer ser contada, não é mesmo? Então, pode ser um coturno. Inventa um jeito de ser legal. Essa é a única peça que a gente tem que saber que existe e que vai acontecer mesmo. É o sapatinho de cristal. O resto a gente vai entendendo junto com o que a gente quer contar. Então, tá bom. Se for uma Cinderela gótica, será que é todo mundo gótico? Será que a Cinderela é gótica? As irmãs são góticas? A madrasta é gótica? O príncipe é gótico? Ou será que só ela que é? Ou será que só ela que não é? Por isso que ela é diferente, especial. Então, vai analisando isso. E além do figurino, pensa também no cabelo, pensa na maquiagem, como que isso acontece. A gente pode também falar de uma Cinderela neném. Todo mundo for neném. Como é que você faz uma história da Cinderela com todo mundo que é neném? O sapato de cristal pode ser uma meia. Toda hora a mãe tenta colocar meia no neném. Você olha para o lado e o neném já está sem meia. Pode ser uma meia. De cristal? Não, né? Não vai ser de cristal. Mas... Às vezes ele tem uns estrazinhos. E por isso que a mãe achava que era especial que nem o da Cinderela. Não vai ser. Não vai ser. É isso. Obrigado.